Olá, espero que esteja gostando dos estudos do curso de Blues. Agora que você estudou os primeiros 5 bugs, eu vou lhe fazer uma proposta de atividade muito legal. Que tal se nós juntarmos um atrás do outro os bugs principais? Por exemplo, podemos juntar o 1, o 3 e o 5. Vejamos como. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.